Com vocês, vamos lá? Ha, 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 ela gosta de voar Ha, 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 ela gosta de voar Outro dia vem te voar Falou tanto, danço tanto Que todas suas bolinhas se espalharam pelo ar Ha, 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 ela gosta de voar Ha, 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 ela gosta de voar Outro dia vem te voar E com toda a bebida E com toda a bebida Não para de chorar Cata daqui Cata de lá Não para de cata Ha, 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 ela gosta de voar Ha, 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 ela gosta de voar Todas as bolinhas se espalharam pelo ar E com todas as bolinhas E com toda a bebida E não para de dançar Ha, 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 não para de dançar Ha, 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 não para de dançar Dona Joaninha Dona Joaninha vem te voar Gosta muito de brincar Ha, 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 ela gosta de brincar Ha, 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 ela gosta de brincar Ha, 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 ela gosta de voar Ha, 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 ela gosta de brincar Outro dia vem te voar Tanto, 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 tanto Que todas as suas bolinhas se espalharam pelo ar Ha, 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 ela gosta de voar Ha, 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 ela gosta de voar Tanto, 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 tanto E com todas as bolinhas, ficou toda animadinha, não para, pode dançar. Ha, 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 não para, pode dançar. Ha, 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 não para, pode dançar. Aê, crianças, gostaram? A Pro ficou bem animada. E vocês, como ficaram? Dançaram junto com a Pro? Eu espero que sim. Amanhã nos encontramos novamente, juntos, né? E a Pro está com muitas saudades. Beijos no coração. Até amanhã. Fiquem...